O que acontece quando você não ouve a voz da sua intuição? Eu estou partindo do princípio que você tem essa noção do quanto é importante desenvolver a sua intuição. Eu me referi a ela como uma voz, mas não é necessariamente uma voz na sua cabeça, falando como se viesse de um outro mundo. A intuição é algo que foge completamente a lógica do seu dia a dia. Aproveita e escreve aqui nos comentários como é a sua experiência com a sua intuição. Como é que ela acontece? Não se esquece de escrever e dar o teu like aqui no canal também. Vamos lá? O que eu acho de verdade é que a intuição pode ser desenvolvida. Chegou a hora da humanidade voltar a se reconectar com a sua intuição. Eu sei que muitas pessoas vão rir e vão fazer pouco caso, mas eu te convido a parar um pouco e refletir comigo. Hoje nós precisamos tomar decisões cada vez mais rápidas na vida. É uma realidade. Não tem como fugir. E você sabe disso. Nós sabemos, todos nós sabemos. Eu trabalhei em agência de publicidade um pouquinho antes dos computadores dominarem tudo, vamos dizer assim, dominarem o processo todo. Uma campanha às vezes levava duas, três semanas para ser desenvolvida. Hoje uma campanha é criada, é desenvolvida de um dia para a noite. Mas, literalmente, as respostas estão cada vez mais rápidas e você precisa acompanhar esse ritmo. Com o pensamento lógico do dia a dia, vai ser cada vez mais difícil. Mas a verdade é que precisamos, como tudo na vida, desenvolver essa intuição. Assim como nós aprendemos a andar de bicicleta, a dirigir um carro, a usar a linguagem, os números, nós precisamos aprender a desenvolver, a desbloquear a intuição. Eu preparei aqui, então, cinco passos que podem despertar essa sua intuição ou desbloquear a sua intuição. E, no fim, eu vou te mostrar um exercício que eu uso todos os dias. O primeiro passo, então, essencial para desenvolver a sua intuição é aprender a cultivar o silêncio interior. Nossa mente é constantemente bombardeada por estímulos externos, as tarefas do dia a dia, enfim. Esse ruído mental ofusca a voz da intuição, que é sutil e geralmente surge de forma inesperada. Como é que você vai fazer isso? Fazer práticas de meditação, mais de fullness, elas, sim, são importantes. Reserve pelo menos de 10 a 15 minutos, ou então 5 minutos só, para simplesmente sentar em silêncio. Quando a mente se acalma, você cria um espaço para que a intuição se manifeste. Não se preocupa se a sua mente se distrair no início, ficar pulando de um lado para o outro. Por um tempo, o silêncio interior vai se tornar mais natural, as percepções intuitivas vão vir à tona, com cada vez mais clareza. Segundo passo, escuta o seu corpo. A intuição, ela não se manifesta apenas como pensamentos ou ideias, mas também como sensações, sensações físicas. Muitas vezes o nosso corpo sabe algo antes da nossa mente consciente perceber. Isso pode vir como um arrepio, um aperto no peito, ou uma leve animação. Aprender a ouvir o que o seu corpo está comunicando é um componente-chave para desenvolver a intuição. Preste atenção às reações físicas que você tem diante de certas situações, certas pessoas ou decisões. Um exercício prático para fazer são as pequenas escolhas cotidianas. Decidir ir para um caminho diferente, um trajeto diferente para o trabalho. E aí você para e observa quais são as reações do seu corpo. Eu tenho certeza que você já passou por isso, né? Quando você toma um caminho diferente, você às vezes sente um aperto, as mãos suando. Com o tempo você vai se tornar mais sensível a essas mensagens corporais. O que vai aumentar também a tua confiança em seguir esses sinais intuitivos. Terceiro passo. Confie no seu primeiro instinto. Uma das características mais marcantes da intuição é que ela muitas vezes surge como um primeiro impulso, um primeiro instinto. Esse insight rápido vai ser ignorado quando você começa a analisar e racionalizar demais. No entanto, esse primeiro instinto pode ser a intuição se manifestando. E é importante aprender a confiar nele. Como é que você vai fazer? Em vez de se perder em uma análise, pratique a confiança no seu primeiro sentimento. Comece com questões simples do dia a dia. Qual tarefa eu vou fazer primeiro? O que comer no almoço? O que seu corpo diz? O que suas sensações dizem? Deixe que elas falem. Deixe que elas se manifestem. Com o tempo, esse processo pode ser expandido para decisões maiores. Você vai perceber que o seu primeiro instinto já contém uma resposta certa. Quarto passo. Mantenha um diário de intuição. Mantenha um diário de intuição é uma maneira prática de acompanhar os seus insights intuitivos, os resultados deles. Escrever sobre as suas experiências intuitivas ajuda a fortalecer a confiança nelas. E a reflexão sobre como sua intuição se manifesta em diferentes áreas da sua vida. Como eu pedi antes, você pode escrever algumas ideias nos comentários desse vídeo. Pode ser o seu diário, quem sabe. Separe alguns minutos no final de cada dia para você anotar qualquer situação em que você teve um pressentimento, um insight intuitivo. Registre o que você sentiu, como é que você reagiu, o que aconteceu depois. Revise as suas anotações com o tempo para você identificar padrões. Isso pode revelar como a sua intuição atua e aumentar a sua habilidade de reconhecer essa intuição mais facilmente no futuro. Preste atenção. O diário não é uma bobagem. Tudo que você foca tende a crescer. Quanto mais você focar em suas experiências, elas vão começar a crescer e se tornar cada vez mais constantes. Quinto passo. Pratique a atenção plena ao seu redor. Muitas vezes a intuição não vem apenas de dentro, mas também de sinais sutis do ambiente em que você está, do ambiente ao nosso redor. A atenção plena, o mindfulness, pode ajudar a te tornar mais receptivo a esses sinais externos. As respostas intuitivas podem vir de uma conversa que você ouve, de algo que você lê inesperadamente, ou até de uma imagem que evoca uma ideia nova. Como é que vai fazer? Pratique uma coisa. Está totalmente presente nas suas interações diárias. Seja uma caminhada, um encontro ou uma conversa com amigos. Observe os detalhes que você, na vida normal, você ignoraria. Uma palavra que se destaca, uma expressão facial, um sinal no ambiente quando você está presente. A sua mente fica mais aberta para captar os detalhes invisíveis que ativam a sua intuição. Eu acho que essas dicas, elas são incríveis. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu mesmo preciso desenvolver cada vez mais a minha intuição. Mas eu confesso que tem horas que parece que não existe intuição nenhuma. Parece que eu vou tomar todos os caminhos errados. Tudo de errado que eu puder fazer, eu vou fazer. Impressão. Acredita, eu me sinto assim agora que eu já estou com mais de 50, bem mais de 50. Então eu olho para esse passo a passo e eu vejo que eu tenho algo que eu posso te ajudar na minha experiência. Eu simplesmente não pedi ajuda à minha intuição. Essas pequenas dicas, talvez, sejam uma forma de você dizer a sua intuição. Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir a minha voz interior. Quando você fecha os olhos, quando você faz algum silêncio, quando você sente o seu corpo, é uma forma de agir. A Bíblia diz, bata e a porta se abrirá. Em algum lugar nenhum está escrito que a porta vai se abrir automaticamente por um sistema elétrico. É preciso bater. Peça ajuda à sua intuição que ela se mostre. Por último, o exercício que eu te prometi. É um exercício que diminui essa sensação de que os pensamentos estão o tempo todo falando, 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 falando na sua cabeça. É um exercício que... Existem vários livros, tá? Ele não é novo, mas talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. Então, depois que você ouvir essa explicação, depois que você ouvir esse vídeo, você para e faça esse exercício e veja como é que você se sente, tá? O importante nele é o seguinte, é você dizer, a partir de agora, eu estou aberto à minha intuição. E você usar isso em todos os momentos do seu dia a dia que você estiver fazendo um trabalho mecânico. Por exemplo, você vai correr, você vai nadar, você vai simplesmente lavar a louça, você vai passar o aspirador de pó. No momento em que você estiver fazendo esse exercício, você diga, a partir de agora, eu estou aberto à minha intuição. O texto é mais ou menos esse. Você cria o seu texto. O importante é que tenham essas palavras. A partir de agora, eu estou aberto à minha intuição. Faça isso agora. Você vai fazer alguma coisa. Talvez até ir à academia. Algumas pessoas acham muito chato. Mas no momento em que você estiver fazendo alguma coisa, correndo numa esteira, você diga, eu, a partir de agora, estou aberto à minha intuição. Um ótimo lugar para você fazer isso é durante o banho. Quando a água do chuveiro estiver caindo à sua cabeça, você acalma todos os pensamentos e você diz, a partir de agora, eu estou aberto à minha intuição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, dá o teu like aí e nos vemos no próximo.